Música Cozinha Campeã, oferecimento Saudali, o sabor de fazer bem feito. Monterre Construtora, apartamentos de alto luxo na região centro-sul de BH. Tempero não é tudo igual, nenhum é como o Quitano, nenhum é igual ao seu. Quitano é nos supermercados BH. Boa tarde, tá começando mais um Cozinha Campeã aqui na tela da Band Minas. Hoje o nosso convidado é uma peça rara. Ele ficou um fenômeno nas redes sociais, estourou na pandemia, Anderson Profeta e suas perucas loucas. O quê? Gente, olha a satisfação aqui hoje, viu, Cláudio? Ai, gente, eu tô feliz demais. Você me chamou pra um negócio que eu gosto demais, que é cozinha e comida, juntou os dois. Isso que é uma pessoa que eu mais gosto de ir na casa é da Cláudio. Você vai na casa da Cláudio, você volta até... Você passa no mal, né, Rolando? Estamos comendo, graças a Deus. Eu gosto assim. Aqui, eu já te considero como um amigo, você é um cara muito bacana. Eu fico feliz. Alegre, você contagia as pessoas com sua alegria, com a sua criatividade. Como é que foi assim? Vou começar a fazer profissões, começar a ter criatividade. Como é que surgiu o Anderson Profeta, influenciador? Eu sempre fui muito pra frente, né, claro. Paiasso, desde criança assim, né. Dei trabalho pra minha mãe, como toda criança já deu. Mas, né, eu comecei a fazer profissões na internet porque eu tinha muito tempo livre, né. E aí eu comecei fazendo uma. E aí eu fazia primeiro o personal, o instrutor sem filtro de academia, né. Maravilhoso. Porque eu gosto de academia, como você sabe, né. E aí o pessoal falava assim comigo na rua, Anderson, obrigada por nos representar. Eu pensava, representar só você. Aí eu comecei a fazer outras profissões. Aí eu testei a psicóloga, testei a juíza. A juíza foi um boom, né. Chegou depois de muito tempo. Mas foi um boom porque eu queria colocar uns sentimentos pessoais aí de pensão, de um que paga 300 e acha que tá bancando e tudo mais. E aí deu certo também. Legal. E aí, pô, e hoje eu gosto de fazer profissões, fazer cotidiano também, situações, né. Como você disse que ama cozinhar, hoje eu vou fazer pra você uma costelinha. Amar e saber, né. Maravilhosa. Maravilhosa, temperadinha. Já essa costelinha saudável, ela já é maravilhosa e pronta. Sim. Entendeu? Você fica, ah, eu já conheço já. Pois é, você vai colocar pra assar. Vou fazer um bolinho barbecue pra acompanhar por cima uma batatinha. Você gosta? Amo, 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 amo. Pra começar, então, nós vamos colocar numa assadeira a nossa costelinha da Saldali. Vamos abrir aqui e colocar no forno a 180 graus. Sim. Pra poder assar. Sim, vamos lá. Vamos lá. Eu já conheci a marca Saldali, já. Mara, né. Sim, eu trabalhava em açougue, né, então a gente já tinha a marca Saldali. Ah, gente, olha só. Agora é só abrir e colocar no forno. Tinha todas as línguises, todas as línguises. Todas. Todas, conheço todas. Tinha o lombo Saldali, tem a costelinha Saldali que você vai abrir agora, porque é maravilhosa. Então vamos que vamos, porque eu fiquei mais empolgada. Olha, já sabe que tem é bom. Ó, Anderson, coloquei a costelinha pra assar, enquanto assa, vou fazer um molho barbecue caseiro, tá? Daqui a pouco tem um ingrediente secreto. Me conta uma coisa, qual que é o personagem que mais bomba hoje nas redes sociais e como que nasceu esses bordões, assim? O que é que você gritou uma vez? É, é o jeito da minha mãe conversar, né, que a gente puxou muito. A minha mãe, ela é do interior de Minas, então ela tem essa pegada de conversar, o mineires mesmo. Então, assim, eu sou igual a ela, só que eu tento controlar muito, controlei muito por questões profissionais, né? Eu trabalhei de telemarketing, né, quem trabalha de telemarketing sabe que isso é corrigido demais. Então, aí eu fui tentando moldar pra não ficar igual, aí nos vídeos acaba que, sem queira, eu falava igual a minha mãe, às vezes. Aí eu comecei a, o que era, mas menos gritado, né, o que que é o primeiro que eu falei, que eu falava. E aí é baixinho, né, como é que é mesmo? Não, não é baixinho, se eu gritar aqui eu vou estourar o microfone. O que? É bem alto, né? Mas, eu sei, já assustei com o seu que. A veia chega a subir, dentro da cabeça, da peça. Fica 3D, a veia. E aí, aí vem, no final, você dá curso, porque toda profissão tem alguém que quer se ensinar uma coisa que ela não sabe. Como que você ensina um negócio que você não sabe? Esse é o melhor. Você dá, ah, você dá curso. Porque muita gente fala, mas você não acha que é melhor? A pessoa não entende, ela não dá curso. Dá curso. E aí eu falava, você dá curso, então, se encaixou em todas as profissões. As pessoas levaram aquilo ali pro coração, né? E é algo que é uma realização muito grande, porque eu sempre tive vontade, claro, de levar o humor pra mais e mais pessoas, né? Então, quando eu vi isso acontecendo, eu fiquei muito empolgado, muito empolgado. E hoje eu tenho uma paixão muito grande pelo que eu faço, porque eu sei que tem gente que precisa rir. E a gente vive num momento que o humor é crucial. Ai, que coisa boa. Nossa, sim. E é muito bom ver pessoas crescendo e conquistando sonhos como você está conquistando. Sim, nossa senhora. Isso é muito legal. E aqui, nós temos um quadro no programa que se chama Momento Tá Doida, né? Porque o meu Tá Doida não foi um bordão criado, foi uma nota mesmo. Eu não acho que foi uma nota, é uma sujeita, porque você estava num estádio que não é o seu. Você entende, né, amigo? Você não estava num estádio que não é o seu. Você está doida? A gente fala isso até hoje, vai. Não é? Mas não é. E o que que já acontece na sua vida, você, gente, isso aqui foi o Momento Tá Doida, o pessoal de casa, assim, rachar de rir. Conta pra gente, um. Em início da pandemia, eu trabalhava numa rede de supermercados, eu era encarregado de açougue, ou seja, né? Sim. Quando eles me mandaram embora dessa rede de supermercados, que eles me chamaram pra ser encarregada de açougue, depois me mandou embora, eu fiquei muito chateada, eu não quero trabalhar mais pra ninguém, eu vou trabalhar no salão de beleza. Aí eu fui trabalhar de alongamento de cílios, fazer alongamento de cílios, fui ó, filho. E aí, a primeira cliente minha foi uma amiga minha, que trabalhava comigo, assim, você me chamava pra tudo, eu falei, cara, eu vou atender. Eu falei, Fabiana, vem que eu vou te atender. O alongamento de cílios, pra quem não sabe, é fio a fio, não é que negócio é cola de uma vez. O cu, no cu você aprende, ele é uma cola, que se não é o super bonde, é a prima mais próxima do super bonde. Você higieniza os olhos, seca, coloca uma fita nos cílios de baixo, né, o primeiro passo, coloca a fita, você já fez, claro? Já fiz. Coloca a fita, meu filho. Você ficou e fechar duas horas. Fio por fio, colando cada fio naquela base ali. E aquilo ali, menina, quando você vai colando, você tem que tirar o excesso da cola que vem na base dos cílios, que é tanto de cola. Eu olhei pro material de cílios, eu falei assim, que eu tenho cabeça de 80, né, até aprender, né, que eu ganhava as coisas com dificuldade. Eu falei, gente, qual que é o primeiro passo mesmo? Não sabia. Aí eu falei assim, ah, é a fita. Aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro, não achei a fita. O que que eu falei? Vai sem fita. Vai sem fita. Eu esqueci que tinha que tirar o excesso da cola, então eu vim aquela ponta de cílios quando enfiava na cola. Ela tá cega hoje, não, né? Vim quietando de cola, e aí colocando fio pra enfiar, ela falava, ai, ai, tá vendo? Eu falei, calma, faz parte do procedimento, que eu sabia que a menina me ensinou no curso. Passe segurança no que você tá fazendo, então... Passe segurança, matando ela. Eu falava, ai, ai, tá vendo? Eu falava, calma, faz parte do procedimento. Aquilo ali, menina, eu laquei o olho dela que nem uma tumba, uma cova. Pus a mão no rosto dela pra abrir o olho dela. Quando eu puxei a parte de baixo, o rosto dela arredondou todo pra baixo. O olho não abriu, não. Nessa hora, a minha ficha caiu. A fita cadê? O olho, não, então não abriu o olho. E aí, menina, essa mulher tava pegada num trem de ver, tô doida pra ver. Aquilo ali, minha filha. E eu falei assim, não, meu negócio agora é com Deus. Porque na hora, nessas horas, a gente lembra de Deus, né? E eu peguei a parte de baixo, peguei a parte de cima, e ela, ai... Eu falei, calma, calma, Fabiana. Sabe, deu um barulho, assim, ó. Estalo. Quando arrebentou os cílios de baixo todo. Ah, não adiantou nada. E veio com o de cima. Quando ela, o olho dela tava da cola dessa colher aqui, ó. Aí, sei que ela tava com... Com o jutivite. Fortíssima. Meu Deus do céu, a gente foi mais... E aí, ela falou comigo assim. Ah, desce. Ai, tô passando. A lágrima descendo aqui, né, igual a cachoeira. Aí, ela falou assim. Tô doida pra ver, me dá o espelho. Peguei o espelho, morrendo de medo. Pus o espelho na mão dela, olhei, eu falei. Eu tô linda. Ela gostou? Ela gostou? Eu falei assim. Eu queria... Ah! Caprichei pra você. Porque você é minha amiga. Você é minha amiga, desse jeito. Fiz um upgard. Ah, por que você tá com essa cara? Por que a gente chorou? Eu tô emocionada. Antes, eu adorei seu... Eu acho que foi o melhor momentador aqui do programa. Nossa! A minha equipe inteira passou mal de rir. Tem momento tá doido pro resto da vida. Tem gente, vamos lá, irmãs ali, ó. A gente não chorou de rir. Tem momento tá doido pro resto da vida. Ó, eu fiz aqui o nosso molho barbecue caseiro. Vou pôr o tempero secreto ainda. A gente vai pro rápido intervalo. Quando a gente voltar, tem mais hot-pap pra você provar. Ótimo, vamos lá, então. Tem que comer ainda, né? Com certeza, eu tô aqui pra isso. Ah, e a gente volta rapidinho. Não sai daí, não. Tchau, tchau. 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 Quer se mudar em 2023? Então você precisa conhecer o edifício Mondó, um alto luxo da Monterre Construtora no Anchieta. Entre já em contato e descubra a condição exclusiva que preparamos pra você. Estamos de volta com Cozinha Campeã, hoje com Anderson Profeta, essa pérola em pessoa. Adoramos o momento, tá doida? Ai, amei, amei, amei. Aqui, ó, costelinha da saudade, tá assadinha, linda, douradinha. Umas batatinhas pra acompanhar. Sim. E o nosso molho barbecue pra finalizar agora o nosso momento do tempero campeão com a quitano. Vou pedir por gentileza e ficar de costas pra eu colocar o ingrediente secreto e ver se você vai adivinhar ou não. Mas sem roubar. Ah, tô de olho em você. Olha só o nosso tempero campeão. Dá uma dica, tá? Ele dá cor, ele dá sabor, ele tem um aroma também. Eu vou te dar pra você cheirar, tá bom? Tá bom. Pra ver se você adivinha. Olha só. Pra você sentir. Vou colocar aqui agora. É muito importante. E vou colocar também nas batatinhas, tá? Ó. Pode virar, Anderson, ó. Coloquei aqui, vou temperar com salzinho também. Olha, nem misturei pra você poder ver um pouquinho como é que é o tempero. Esse tempero é fundamental pro nosso molho barbíquio caseiro. Sim. Tá? Mas antes de você provar, me conta uma coisa. Você agora tá fazendo stand-up também? Pestes de teatro? Conta pra gente. Saiu das redes sociais e foi conhecer o público ao vivo, né? O que eu faço tudo pra resumir é o stand-up, né? Que eu amo, assim, a interação com o público. Aham. As pessoas participarem. Eu gosto de olhar ali a carinha de cada um ali na plateia, limpa e reagir com todo mundo. E isso pra mim vem sendo algo que vem mudando muito. E agora eu vou montar o prato pra você provar com a costelinha, com o molho barbíquio, com o tempero secreto e tentar adivinhar qual que é o sabor. Sim, vou adivinhar. Pode ser? Vamos lá. Então vamos lá prosseguir pra você bem lindão. Comece o ano sorrindo. Este recado é para você que não tem um ou mais dentes ou que fica com medo da dentadura cair ao falar, a implante já tem a solução. Você tá doido de fechar seu orçamento sem antes passar na implante já? Lá tem condições imperdíveis. E se você tem medo de não conseguir pagar, na implante já o raio-x é de graça e você ainda pode dividir seu tratamento em até 20 vezes. Mas é por pouco tempo. Ligue agora 3157-0120, 3157-0120. E marque sua consulta com o Dr. João Paulo Petruccelli, o mestre dos implantes. Lá você trata direto com o dono, tá? A implante já fica próxima à Santa Casa. Implante já, ligue já, sorria já. Não perca tempo. Ó, prato pronto, costelinha assada, molho barbecue caseiro e agora é a hora do tempero campeão com a quitano. Ó, eu coloquei na batatinha e também no molho barbecue. Quero que você prove e tente descobrir, por favor. Nossa, olha, quentinha feita na hora. Só vem e me fala. Ó, eu vou te dar uma dica, tá? É um tempero que ele dá uma coloração mais vermelhinha. Deu uma leve adocicada, né? Isso, tem o doce no nome. Vou te dar essa dica. É isso, gente. Tem o doce no nome. Superso, porque eu não sou tão bom na cozinha, mas... Não, né? Em casa, o que não falta é o tempero, né? Nem sei quem comprou com esse tempero. Mas eu tenho. Então. É páprica doce? Tinto que você... Não, você tá mentindo também que você adivinhou. Você tá me enganando falando que não cozinha. Você cozinha assim. Quem que é adivinha páprica doce? Arrasou. É isso mesmo. Não, porque tem lá em casa, real. Tem? Páprica doce. Adivinhou, gente, ó. Tem lá em casa. Arrasou, menino. Eu não escutei você falando o nome, não. Não, não. Você não falou o nome no momento. Mas aqui, você descobriu que era páprica doce. Tem páprica picante e páprica defumada. Sim. E você conseguiu... Mas essa daqui, pra mim, é uma das melhores que tem, tá? As melhores, eu também gosto. É uma das minhas preferidas. E você conseguiu ver o docinho que tem a páprica doce. E tem coisa melhor que você comer uma costelinha dessa, feita na hora, gente. Não é bom? Nossa. Ai, amigo, obrigada. Aqui, eu tô muito feliz de você vir aqui hoje. Nossa, que isso. Pode comer vontade. Pode chamar, certo. Porque você é um cara que... Eu tenho certeza que muitos comediantes acabam inspirando em você. Muitas pessoas também acabam tendo uma alegria por te assistir. Então, assim, é uma alegria muito grande pra gente aqui da Band Minas também, do Cozinha Campeã, te receber. Eu tô muito, muito, muito feliz. E muito agradecida. Pode ter nada que comer à vontade. Eu queria muito, muito, muito te agradecer. Ai, o que... Eu te conheço, assim, dos bastidores também. Sei que é uma pessoa do bem, pessoa esforçada, que tem que realizar os sonhos da mãe, da irmã, os seus também. Você é muito merecedor, que você conquiste mais caminhos ainda. Eu desejo tudo isso a você também. Que Deus nos abençoe sempre. Muito, muito, muito. A gente precisa. A gente sabe que não é fácil. Muitas vezes dá vontade de desistir, né? Claro, dá vontade de mexer mais com isso, não. Mas a gente ama o que a gente faz. E você, além de amar cozinhar, você cozinha muito bem, olha. Obrigada, amiga. E qual que é o seu Instagram? Pra quem não segue, eu acho meio difícil, mas... Anderson Profeta. Anderson Profeta. Qualquer rede social, se você colocar. Anderson Profeta. Tá triste? Vai lá seguir o Anderson Profeta. Vai lá. Você vai rir, você vai rir até... Vai lá. Quando eu não tô nas redes sociais colocando vídeo, eu tô lá nos meus stories lá no Instagram. E manda um beijinho pra Yara, babado dos meus filhos. Que te adora. Yara, beijando pra você. Eu sei que os filhos da Clara não dão trabalho. Nossa. Ó. Nossa, né? Mas é o mesmo. Medi de cabos, todo mundo. Todo mundo, tranquilo. Amor de... Nossa, já estive lá. Três gotinhas de dia e de noite. Três gotinhas de dia e de noite. Todo mundo lá. Sempre é dele. Amor de pessoal, inclusive, muito, né? Também três gotinhas, né? Um rio. Eu também, sempre. Esse noite não conseguiu viver, né? É, é. Aqui, muito obrigada. Eu tô muito feliz. Terminou de conhecer o prato. Gente, é de gominho. Meu Deus. Peguei três gominho ali. Minha filha, mas isso aqui... Você malha muito, né? O quê? Malha muito. Aham. Não é minha cabo na academia. Oi, gente. O papo tá muito bom, porque esse cara é nota mil, tá? Até semana que vem. Com mais um Cozinha Campeão pra você e pra gente. Pra nós. É isso aí. Pra nós. E nos veremos futuramente. E acompanha a receita nas redes sociais. Você tá lá. Pra quem quiser ver a receita, não é onde que vem. É só entrar no Instagram, no Instagram da Band. Sai tudo lá. Completinho. Tem o teu nome? Como tá o seu Instagram? Meu, claro, sim. Aham. E o Instagram da Band? Band Minas. Ótimo. Então é isso, gente. Aguardamos vocês lá. Tchau, gente. Até o próximo programa. Quero ver todo mundo compartilhando essa receita, marcando a cena, é claro. E marco você também, nós dois. Vamos lá, então. Combinado? Tchau, gente. Até o próximo programa. Um beijo. Tchauzinho. Pode dar de comer. Oferecimento Saudali. O sabor de fazer bem feito. Monterre Construtora. Apartamentos de alto luxo na região centro-sul de BH. Tempero não é tudo igual. Nenhum é como o Quitano. Nenhum é igual ao seu. Quitano é nos supermercados BH. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.